Agresti no teu céu cor de anil O teu sol, tua noite, o luar O teu povo bacato e gentil És a terra de quem sabe amar Tu nascestes no poço que havia Bebedouro começaram a chamar Na trajetória surgiu a Agresti Esta história é lindo contar Na trajetória surgiu a Agresti Esta história é lindo contar Os sertanejos no período de seca Emigravam pra zona soleira Passavam aqui, matavam a sempre O ponto de apoio era a nossa ribeira Foi daí encontrado a imagem De ser os católicos o milagre sentiu Se fez padroeiro da nossa Agresti Um santo querido do nosso Brasil Se fez padroeiro da nossa Agresti Um santo querido do nosso Brasil O teu clima, mundo e quente Viva os abertos na zona central As tuas campinas envolvem a gente Meu Deus querido, minha terra natal Nem por milhões me afasto de ti Se me ausento, me ponho a chorar Quem se afasta de ti, Agrestina Vive sonhando um dia voltar Quem se afasta de ti, Agrestina Vive sonhando um dia voltar A tarde na tua pracinha Orquestra das aves compõe o coral Agrestina, tu és toda minha No meu universo não vi coisa igual Azul e branco é a tua bandeira O poço é o símbolo do nosso lugar A Santa de Esterro é a padroeira Contamos com ela em todo lugar A Santa de Esterro é a padroeira Contamos com ela em todo lugar